Fala galera! Atualizando meu formigueiro aqui. Ontem eu comecei a dar as folhas para ela, coloquei disponível aqui folhas de amora e de capim. Elas já pegaram, já começaram a colocar lá no fungo. Dá para ver os pontos aí que ela colocou, está mais escuro, são os pontos onde ela colocou as folhas. Já nasceram várias formigas aí, operárias, enfermeiras, né? Então acompanha aí no canal, que eu vou mostrar passo a passo desse formigueiro. Agora ele já está bem grande, bastante filhotes. Vocês vão poder ver esse formigueiro aí cada dia crescendo mais, né? Ele tem muitos filhotes, ela está começando a colocar essas folhas que eu coloquei, ó, essas folhas aqui, ela está recortando e está colocando lá no ninho, tá? A rainha está bem aqui também, nem vou filmar muito tempo para não agitar muito ela. Ó, e aqui estão as suas formigas, que ela reproduziu, né? E tirou os filhotes ali. Então peço que deixe o seu like, acompanhe no canal, vocês vão poder acompanhar tudo isso daí. E diga também de qual cidade você está falando. Um grande abraço a todos e até a próxima!